Em Governador Valadares, um adolescente de 16 anos que estava no trenzinho, ele foi alvo de disparos de arma de fogo. O veículo fazia uma manobra em uma rua no bairro Santos Dumont 2, onde um homem de 23 anos atirou na direção do veículo. Deixa eu chamar a repórter Vivian Dias com detalhes dessa ocorrência aí, Vivian. Pois é, Nico, é um absurdo, né? O trenzinho, local de diversão, onde tem muitas crianças, muitas famílias, esse palco de violência. Olha só, segundo o boletim de ocorrência, enquanto o veículo fazia uma manobra, quatro pessoas abordaram um dos personagens, o Kiko, que estava dançando. Fizeram disparos, ele foi atingido no abdômen. A vítima conseguiu correr, mesmo ferida, e entrar dentro do trenzinho. Foi aí que um dos suspeitos fez mais quatro disparos em direção ao veículo. O veículo, né, seguiu para o hospital, a vítima recebeu atendimento médico, dois dos suspeitos foram identificados. Na casa de um deles, a polícia encontrou um revólver calibre 32. Agora a polícia investiga o caso para descobrir, né, a motivação para este crime, identificar os outros dois suspeitos do crime. Volto com você, Nico. Obrigado vivo por sua informação. É, o nome é Trenzinho da Alegria, não está fácil para ninguém, né? Chamada também de Carreta Furacão, né? A pessoa está dentro do trenzinho lá divertindo, não tem nada a ver com briga de terceiros, né? Aí chega lá um terceiro para acertar acerto de contas, ou sei lá o quê, para quê, né? Ele vai definir por qual motivo foram os disparos. É exatamente o trabalho da polícia, né? O trabalho de investigação. Aí o sujeito está lá passeando com o filho e fica no meio desse tormento aí, ó. É... O trabalho de investigação.